Salve rapaziada, aqui a gente tá falando é o Peter E antes do vídeo começar aqui, eu só queria falar que esse episódio aqui demorou um pouco pra vir pro ar Porque meu Shadowplay começou a trollar, mano Tipo, todos os clipes que eu puxava, ele começava a travar Eu tive que fazer esse vídeo aqui meio que correndo Tipo, eu peguei um dia aí pra jogar Peguei essas ceninhas aí, só pra não deixar vocês na mão E não mais é isso, fica com o vídeo aí, falou Ah, é pra mandar o Hora Safe pra mim, seu final da puta Mano, eu vou fazer o gol, eu vou mandar o Hora Safe pra ele E aí Pájate Boa Easy shot espanhol Eu não falo muito bem em espanhol, mas eu sei jogar os joguinhos. Vamos salvar. A ver, negro xd, molesta às 24 horas jogando, negro não. Meu, ai, não. Ah, mano, eu tô e te importa. PUSH. Some daqui seu nicho, vai se doer. Se eu rescow aqui eu dou a bola. Nunca dei a burra, papito. Disney, front-letter. Dirigindo o meu bravo. Dirigindo o meu bravo. Dirigindo o meu bravo. Aí cagou que sabe. Eu acho que você não é que é fã do meu canal. Well, vamos lá. E aí E aí O Caralho Para esse, merda!